E aí, Vecas, tudo bem com vocês? Seguimos aqui a nossa playlist de revisão para as paulistas. Estamos lidando com uma revisão de história para a FUVEST, tá legal? Hoje nós vamos tratar de modernidade. Agora, vale lembrar que nós já falamos de Brasil República no vídeo anterior. Se você ainda não conferiu, volta aqui para a playlist, tá certo? Já falamos de Brasil República, falaremos de modernidade e no próximo vídeo de Nova Ordem Mundial. Isso não significa dizer que esses são os temas exclusivos da FUVEST, tá certo? Aqui nós estamos falando de história. Significa dizer que o maior conjunto de questões das últimas provas são esses três itens. Repito e reforço, Brasil República, modernidade e Nova Ordem Mundial. Fábio, o que nós temos para a modernidade? Ó, modernidade é um processo que vai do século XV até o século XVIII. Isto você bem sabe, tá certo? Acontece que a modernidade também foi chamada por Kant de esclarecimento. Esclarecimento é a saída do homem, da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Portanto, o grande projeto, a grande tarefa da modernidade seria emancipar o ser humano, dar-lhe autonomia diante dos misticismos, dos terraplanismos, dos dogmatismos, dos conhecimentos religiosos e, então, garantir uma abertura do espaço público, a construção de um regime representativo da vontade popular e, portanto, então, garantir para você, por que não, direitos civis, políticos e sociais, tá certo? Acontece que, Fábio, cai filosofia na FUVEST? Não cai. Ou melhor dizendo, se você tiver um bom repertório de filosofia e você tem, porque você acompanha o VEC, o vestibular em cena, isso faz diferença para você, então, acompanhar a modernidade. Como que a gente pode, então, entender o sentido histórico? Repito, presta atenção. Como é que eu faço para entender o sentido histórico desse esclarecimento, portanto? Esclarecimento implica numa visão progressista da história. Olha, como eu e vocês somos pessoas do século XX, do século XXI, a gente desconfia do progresso, mas deixemos isso para o próximo vídeo. Quando você fala de modernidade, portanto, o que nós temos? É como se vocês tivessem algumas etapas. A começar pelo renascimento. E o que você chama de renascimento é sinônimo de humanismo. Ou seja, é um processo de racionalização do saber. E, ao mesmo tempo, essa racionalização do saber implica numa laicização, secularização do saber. Falamos, então, dos estados nacionais. É nesse momento, a partir do século XIV, XV e, por que não, o século XVI, que você passa a unificar os estados nacionais. Rapidamente, cara, é uma revisão. O primeiro estado-nação a ser unificado, 1385, Portugal. O segundo estado-nação a ser unificado, 1492, Espanha. Agora, o seu próximo processo é unificar, garantir as fronteiras de Inglaterra e França. Só que você tem que passar pela Guerra dos Cem Anos. Percebe o que está acontecendo? Agora, como você está na FUVEST, nesse momento, você tem que levar em consideração que aqui você está falando, então, da transição feudo-capital. Ou seja, a leitura que a prova da FUVEST faz com você é, sobretudo, uma leitura materialista, também econômica, tá certo? É claro que existem aquelas questões com uma abordagem cultural, cultural, tá certo? Mentalidades, práticas sociais, mas sendo uma revisão. Essa transição feudo-capital abre espaço, então, para um novo momento. Esse novo momento seria a Revolução Científica do século XVII. Só que a gente pode levar em consideração o seguinte, olha, esse Renascimento, o surgimento dos Estados Nacionais, abriu marcha ao processo de colonização da América. E aqui você tem dois tipos de colonização. Como você sabe, a colonização de povoamento e também a colonização de exploração. Ou seja, aquela colocada em prática na América do Norte e aquela colocada em prática na chamada América Latina. Agora, o que interessa para nós, então, ao longo desse processo? Mita, encomienda e escravidão. Quais são as nuances, as diferenças nas formas de trabalho? Quais são as suas expressões históricas? Isso interessa para nós. Porque, como nós já vimos com Caio Prado Júnior, desde 1942, o processo de colonização está diretamente ligado ao entesouramento da burguesia que fortalece a construção dos Estados Nacionais ao longo de toda a modernidade. Sendo assim, o seu próximo passo, você assiste, então, às chamadas Revoluções Liberais. Ou seja, na filosofia, você vai chamar isso de Iluminismo. E existem duas águas iluministas. O Iluminismo Britânico e o Francês. O primeiro, o conservador. E o segundo, o progressista. Essas Revoluções Liberais, digamos que a culminância, o auge, desse processo de esclarecimento. A saída do homem, dos absolutismos, da religião. E agora, então, você tem 1640, Revolução Puritana, 1689, Revolução Gloriosa. A segunda revolução que nos interessa, Revolução Americana. A terceira revolução que nos interessa, um caos. Dura dez anos. Um processo de idas e vindas, com todas as suas contradições. A Revolução Francesa. Lembrem-se, efetivamente, essa cartilha é fundamental para vocês. As Revoluções Inglesas, a Revolução Americana e, depois, a Revolução Francesa. Eis aqui, num quadro geral, uma das maneiras, uma chave interpretativa, para você, então, revisar modernidade. Tudo bem? Bem, esperamos que vocês tenham gostado dessa abordagem. Se curtiram, curtam o vídeo, compartilhem com as amizades de vocês, se inscrevam no canal. Isso faz toda a diferença. É muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. Segura as pontas aí, porque no próximo vídeo, a gente volta para lidar com o mundo contemporâneo. Tchau, tchau. Bons todos.